Música Pela segunda vez não houve empresa interessada nos editais de licitação para administrar a nova estação rodoviária de Rio Branco cujas obras já estão concluídas e que deve estar previsto para entrar em funcionamento em julho deste ano De acordo com a prefeitura, ninguém compareceu à abertura dos editais que aconteceria nesta sexta-feira E por isso o prefeito Raimundo Agelim já decidiu O município é quem assumirá o controle do terminal, como nos mostra a reportagem de Adailson Oliveira Às sete horas da manhã, a prefeitura de Rio Branco abriu a licitação para as empresas interessadas em administrar a nova rodoviária Depois de três horas de espera, ninguém apareceu O terminal está com as obras concluídas Tem várias salas e locais amplos de espera de embarque e desembarque Mas toda essa estrutura espantou as firmas especializadas em administrar rodoviárias O prefeito Raimundo Agelim acredita que o pouco movimento de ônibus espantou os pretendentes São poucas linhas para o interior, duas para Porto Velho e uma para Porto Maldonado no Peru Sem conseguir terceirizar, o prefeito tomou uma decisão A prefeitura vai administrar o terminal Vamos ver como é que a gente está de recursos para fazer o remanejamento de recursos E a gente vai ter lá a equipe que vai administrar o nosso terminal urbano Nós já estamos agora no projeto paisagístico, que é a parte de gramado, de plantas e a parte ornamental, vamos dizer assim Já adquirimos os móveis da parte coletiva E iremos segunda-feira à tarde montar, fazer o planejamento para nós assumirmos a gestão da rodoviária Com isso, quando estiver pronta, a gente entrega à comunidade A partir de segunda-feira, o prefeito se reúne com a RB Trans para decidir a equipe que vai fazer a avaliação dos custos para a manutenção Depois, esse grupo vai gerenciar os serviços para que o terminal comece a funcionar O levantamento deve levar todo mês de junho Em julho, os primeiros ônibus começam a operar Música